Me tira daqui Quando foi que te vi, quando admiti Alguém que me fizesse esse mal danado Me solta fingir, que nunca esqueci Que já perdi um tempo ao seu lado Vendo as certezas mais insistentes Vendo as mentiras mais convincentes Um pouco, um beijo de despedida E chegada na estação Não sei se quero ver, vender ou vendar Não sei se quero ver, vender ou vendar Me tira daqui Me deixa fugir Fugir de você, de tudo que não foi acertado Esquece morrer, eu nunca existi Passei por aqui tão rápido, nem fui reparado Quando foi que te vi, quando admiti Alguém que me fizesse esse mal danado Me solta fingir, que nunca esqueci Que já perdi um tempo ao seu lado Vendo as certezas mais evidentes Vendo as mentiras mais indecentes Enfeitadas com cuidado Numa vitrine em promoção Não sei se quero ver, vender ou vendar Não sei se quero ver, vender ou vendar Não sei se quero ver, vender ou vendar Ah 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 Obrigado.